...imagem da imagem, acompanhando a maçã do Reis... ...e o que estava embaixo, no meio da confusão mesmo, é ao vivo. ...a Globo do Rio estava na hora de ir ao longo... ...e a outra Globo do Rio não acabou com o PC. Porque o Brasil, então, o Brasil estava na hora de ir ao lado do Rio de Janeiro... ...esse da Globo... ...não... ...e a nova Globo do Rio... Roteiro, qual é a reivindicação principal da categoria? Porque vocês não são ligados ao sindicato, né? Nós somos ligados ao sindicato. Esse é o posto sindical e aos patronos também, pelo descargo do sindicato e pelo reagência que os patronos não trouxeram. Antes da paralisação, vocês tentaram alguma negociação com o sindicato patronal? O patronal não, isso fica a carta do sindicato. O sindicato em Tatiana não teve uma audiência e foi dispensada essa primeira proposta da patronal alegando que o juiz estava doente, enfermo e não conseguiu realizar essa audiência. Foi prologada por dia 18, por dia 25. E essa mobilização, a partir daí do momento, quando o sindicato não foi procurado, o pessoal da oposição mobilizou todo mundo e a gente veio a rua. Um movimento pacífico, você está vendo, não tem desordem, não tem nada. Não é uma greve, deixa eu ver, isso aqui é uma paralisação de três horas, ou das seis até nove, nove horas, para e vão e voltam a rodar o normal. Quais são as reivindicações principais? Um salário de dois mil reais e mil e duzentos a cobradação, que é o que o senhor está pedindo. Essa situação de salário baixa, na maioria das empresas? Na maioria das empresas, a maioria das empresas, o salário é esse, alguém está pedindo esse recurso salariado, dois mil e duzentos a cobradação. Existe algum plano para uma nova paralisação? Só a partir do dia 1, eu entro no município e coletivo. Caso, de fato, não tem uma proposta que devia agradar a categoria, o senhor limita e tem um partido bom aqui. E com relação a esse acordo de ontem? Foi legalizado, se estava doente e não presidiram a sessão. Então não houve a concessão? Não houve nada. A primeira proposta dos empresários não foi colocada em rotação. Mas quando o senhor está doente, Obrigado.